A WEG tá subindo mais de 10% depois que soltou um resultado avassalador no terceiro trimestre de 2022. Essa empresa que é tida como cara e eu tenho ela cara desde 2016, vou trazer aqui o resultado dela, tudo que melhorou, por que o mercado gostou tanto. E vou trazer também o por que a maioria das pessoas perdem dinheiro na bolsa, perdem dinheiro com empresas excelentes. Então não sai daí, você precisa assistir esse vídeo antes de pensar em vender ou pensar em comprar a WEG. Não sai daí que eu já volto. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Vamos falar da WEG então, a besta enjaulada que não para de crescer seus resultados. A WEG que foi a minha primeira empresa da carteira, né? Minha primeira empresa depois que eu parei de fazer besteira, de gerar patrimônio. Coloquei a WEG, foi muito fácil escolher a WEG na época, vou mostrar por que. E vem aí dando paulada em cima de paulada em cima dos resultados do trimestre a trimestre, resultados anuais. Eu vou trazer aqui importantes conceitos de investimento em ações, que mostra por que a maioria, estatisticamente, infelizmente, a maioria acaba perdendo dinheiro na bolsa. Então eu vou trazer umas analogias aí que eu acho que vai clarear na sua cabeça, pra não cometer esses erros aí que o pessoal comete. Então vamos pra tela, já vamos ver a cacetada que ela deu na cotação, e já entender esse resultado que trouxe aí jogando as cotações pra cima. Vamos pra tela. Então vamos lá, release de resultado, né? Terceiro trimestre de 2022, e ela já vem trazendo aqui, ó, os grandes destaques pra gente, ó. A receita operacional líquida, o ROL, foi de 7,9 bilhões, né? Que aqui 7.900 milhões é 7,9 bilhões no terceiro trimestre. É isso aqui que importa, ó, 27% superior ao terceiro trimestre do ano passado, e 10% superior ao último trimestre. O importante comparar é sempre trimestre com o mesmo trimestre do período anterior. O EBITDA, que é a geração de caixa da empresa aqui, a 1,5 bilhões, 37% superior ao mesmo período do ano passado, 24% do último trimestre. E além de subir em valor absoluto, ainda subiu, opa, ainda subiu aqui a margem, 19,8%, 1,3 ponto percentual maior que no mesmo período do ano passado. Agora, esse retorno aqui sobre o capital investido, que é o ROIC, tá? Retorno sobre o capital investido, já pega tanto o capital próprio quanto o capital de dívida, ele atinge 27,9%. Isso aqui é sensacional, esse retorno sobre o capital investido. E aqui, eu quero fazer o primeiro parênteses que o pessoal reclama aí, que a WEG não paga dividendo. Eu vou mostrar que sim, a WEG é uma excelente pagadora de dividendo. Você que não tá sabendo investir nela, então eu vou mostrar isso aqui. A política de dividendo da WEG é reinvestimento de 50% do lucro no próprio negócio. E isso é bom pra gente, acionista, a gente sabe disso desde ali atrás que começou a investir. A WEG, ela tem como política já, ela não tá enganando ninguém, você tá reclamando, tem que ler direito as políticas da empresa, que é reinvestir. Pra quê? Pesquisa, compra de novos negócios, crescimento. Então, ela pega 50% do lucro e reinveste. E tudo que ela tá investindo, ela tá retornando 27,9% pra dentro da empresa. Então, uma rentabilidade muito boa. Será que se eu pegasse dividendo, eu ia conseguir empregar ele a 27,9%? Então, assim, eu acho que vale muito a pena olhar pra esses números antes de reclamar que ela não tá pagando dividendo. Mas, de novo, vou mostrar pra você como que ela é uma boa pagadora de dividendo. Aqui uma mensagem da administração, eu não vou ler ela inteira. Lê só esse primeiro parágrafo aqui. que apresentou mais um trimestre de bons resultados, com destaque pra crescimento, consistência de receita, aliado ao aumento das margens operacionais, o que permitiu a manutenção do retorno sobre capital investido a nível muito atrativo, que é o ROIC que a gente acabou de falar. Aqui ele traz os principais números. O ROIC, 27,9%, subiu em relação ao segundo trimestre de 2022, mas caiu em relação ao mesmo período do ano passado. Então, é um excelente investimento, excelente retorno, mas caiu de um trimestre pro outro. A receita a gente viu aqui que aumentou, né, de um trimestre pro outro, tanto do ano passado quanto agora o último. Então, aqui mercado interno e externo, lucro líquido aumentando, de 912 bilhões pra 1,1 bilhões no trimestre, é muita coisa. No ano passado, foi de 800 milhões e esse ano mais de 1 bilhões. Então, o lucro líquido, só pra vocês terem uma ideia, eu peguei alguns dados e fiz um gráfico aqui pra ficar mais claro. Esse aqui é a evolução do lucro líquido da empresa. Então, lá atrás, ó, vinha vindo aqui, ó, sempre lucro, sempre lucro, não dá prejuízo, ó, vem vindo. E de 2019, né, 19,20, ele explodiu esse lucro aqui pra cima. Aí, voltando aqui no release, o EBITDA subiu, tanto no terceiro trimestre do mesmo período do ano passado, né, no trimestre do mesmo período, 18,5 pra 19,8, quanto do último trimestre pra esse trimestre. Então, EBITDA sensacional. A WEG vem, ó, a receita dela, 50% mercado interno, 50% mercado externo, isso meio que já dá uma proteção natural ao câmbio, né, porque ela já tem receita moeda forte, isso já dá uma proteção aí meio que natural. Então, vamos conhecer um pouquinho as áreas de negócio dela, bem por cima, e quantos por cento de cada área de negócio representa a receita da empresa. A gente pega aqui, ó, a WEG atua no setor equipamentos, eletroeletrônico industrial, que é 49,2% da empresa, é uma área responsável pela maior parte da receita. Na linha de geração, transmissão, distribuição de energia, 36,9%. Motor comercial, esses motorzinhos devem ter na sua casa, você não sabe que é dentro de batedeira, liquidificador, tem os motorzinhos, também sai aqui da WEG. E por último, tintas e vernizes, só 0,49%, mas tá aqui, ela vem crescendo, essa linha dela aqui, ano a ano. Aqui ela fala um pouco dos custos, tá? É importante destacar, é que o custo cresce, mas cresce menos que a receita, fazendo essa margem bruta aqui, subindo. Isso aqui é tudo que uma empresa quer. Uma coisa puxa a outra, margem ebítida, saiu de 18,5% no mesmo período do ano passado, para 19,8%. E nesse último agora, período 17,5% para 19,8%. Então se aumentou a margem de geração de caixa da empresa, basicamente aí o ebítida, o ebítida a gente pode entender assim. E lá na última linha da DRE, demonstrativo de resultado do exercício, tem vídeo aqui explicando a DRE certinho, tá? O lucro líquido terceiro trimestre, 1,158 milhões, leia-se, 1,1 bilhões, com um crescimento de 42,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Porra, 42,5% de crescimento. 26% em relação ao último trimestre, aqui o segundo trimestre de 2022. E a margem líquida atingiu 14,6%. Um percentual de 1,5% acima do mesmo período do ano passado. Isso aqui é sensacional, a última linha sempre crescendo. Geração de caixa, tá aqui, dezembro do ano passado, 2,7 bi, 3,6, além de tudo, ainda caixa cresceu, gerou caixa, e isso aqui, tudo que uma empresa precisa, lucro líquido gerando caixa. Investimento capex, é o que a empresa está investindo nela, né? Mostra que nesse trimestre, ela investe bastante, continua investindo bastante, o que mostra que ela não está acomodada, ela está investindo e está indo para cima. E a parte do endividamento sensacional, a disponibilidade que ela tem está aqui, os financiamentos, a dívida que ela tem está aqui, sobra de caixa 360 milhões de caixa líquida, ou seja, ela é uma empresa que tem um endividamento negativo, muito controlado. Ah, então por que ela não pega o caixa e não paga a dívida? Porque empresa ter dívida é bom, eu tenho outro vídeo falando disso, não vou aprofundar, mas é a mesma coisa, ela está pegando um dinheiro emprestado a 5, e está retornando a 10. Então não tem, porque se ela não pegar esse dinheiro a 5, ele não tem esse lucro de 5 em cima dele. Então, para empresas, com controle, é bom ter dívida, um dinheiro mais barato do que o custo do capital próprio, tem um vídeo falando disso, vou deixar aqui em cima se eu encontrar, é um vídeo bem antigo. E aí, sobre dividendos, juros sobre capital próprio, eu queria mostrar para vocês uma coisa bem interessante da WEG, tudo que fala que ela não é empresa de dividendos, vamos ver um negócio aqui. Esse aqui é o histórico de dividendos da WEG, desde 2007, pagava pouquinho, e veio, mantendo constante, constante, subiu muito agora 2021 e 2022, mas ela continua com dividend yield baixo, e por que acontece isso? A WEG tem a política de distribuir metade do dividendo, igual eu falei, o payout, e o resto ela reinveste, para ter aquele retorno que ela está tendo lá, ela reinveste na própria empresa. Só que o lucro dela vem aumentando, então como o lucro dela está aumentando, e ela sempre vai distribuir 50%, a ideia é que esses dividendos aqui, vem aumentando, porque ele vem acompanhando o lucro, lembra, o dividendo é metade do lucro dela, é uma parte do lucro dela. Por que que ela está com o dividend yield baixo, então se ela vem aumentando todo ano, é uma das poucas empresas que há muito tempo só aumenta a dividendo? Porque qualidade paga caro, é uma empresa muito redondinha, o mercado acaba precificando lá em cima, e aí entra na questão, a empresa está cara, não vai crescer mais, vai cair, aí entra um monte de projeção. Eu particularmente comprei a WEG em 2016, foi a primeira empresa que eu coloquei na carteira, foi fácil colocar pelo seguinte, na época eu estava começando, não tinha a experiência que eu tenho hoje, mas já tinha feito um monte de besteira, girava a carteira, quando eu vi, cheguei na conclusão que girar a carteira, vai comprando e vendendo não era o negócio, eu parti para estudar, e uma das coisas que os livros falavam, era que tinha que entender bem a empresa, então na época eu estava estudando Itaú, Ambev e WEG, como eu sou gerador eletricista, comprava produto da WEG desde 2005, compro até hoje, eu compro muito de WEG, transformador, disjuntor, conheço a qualidade de WEG, conheço todos os produtos, todos, conheço, uso muito os produtos dela, industrial, e sei da qualidade, e sei da concorrência, tem muito lugar que a gente vai fazer obra industrial, e é exigência a ser WEG, então eu já conhecia a qualidade da empresa, então ficou fácil estudar e entender, aí fui para os números, na época eu peguei esse documento aqui, esse documento aqui, quarto trimestre de 2015, é o que a gente tinha, eu estava no começo de 2016, era o documento de fechamento do ano 2015, acho que em fevereiro, se eu não me engano, e ele é o que eu tinha para estudar, fui lendo ele, e na época, a WEG já era o que ela é hoje, em termos de resultado, então eu trouxe lá os destaques, a receita operacional líquida de tanto, com crescimento, deixa eu aumentar aqui, para vocês verem, aqui a receita operacional, crescimento de receita, o EBITDA, lucro líquido de tanto, com margem líquida de 14%, com crescimento, crescendo lucro, e aí investimento orgânico, enfim, fui estudando, o release de 2015, olha lá, a receita escadinha, já era assim, e fui olhando, e o que a gente está vendo hoje, aqui dá para entender bem a empresa, a gente via lá atrás, qual que era o problema? Preço, a WEG era muito cara, segundo os analistas, segundo a maioria do pessoal aí, e mesmo assim, eu resolvi colocar na carteira, seguindo aquela linha do livro do investidor inteligente, e fazer o preço médio, não preocupar em ficar fazendo valuation, até porque eu nem sabia fazer valuation, fui aprender depois, e hoje eu não faço muito mais, tá? Então, beleza, esse é assunto para outro vídeo, e segui a linha do livro do investidor inteligente, e a linha do Fábio Holder, Eduardo Cavalcante, que é aí fazendo o preço médio, foi a melhor coisa que eu fiz, se eu tivesse ido nas ideias, ainda mais que no dia que eu comprei, passou alguns dias, um influenciador bem grande aí, bem bacana, soltou o vídeo, que ele não comprava a WEG de jeito nenhum, porque aí, imagina né, a cabeça dá aquela ver, e agora, eu comprei, será que é ruim e tal? Enfim, segui, fui comprando as outras empresas também né, e segui a minha convicção, porque eu realmente comprei uma empresa, que eu sabia o que eu estava fazendo, e aí de 2016 para cá, ela explodiu né, veio bater lá em Simão, aqui está com o preço ajustado já, 44, mas porque ela desmembrou né, isso aqui era quase 100 reais, isso aqui está com o preço ajustado, tanto no desdobramento, quanto de dividendo, então esse preço chegou a ser um pouquinho mais alto, e por que que a maioria da galera, perde dinheiro? Porque muita gente esquece de olhar fundamento, tudo que a gente viu aqui é fundamento, receita crescendo, a resiliência da empresa, margem, isso é fundamento, o crescimento desses números é fundamento, o pessoal esquece de comprar, de olhar, e vai comprar, quando a empresa está subindo, olha só a cotação, aqui, o que teve, eu estava vindo para a internet, na época, eu trazendo a minha experiência aqui pela internet, eu já investi há mais tempo, mas na internet, eu comecei, começo de 2020, como um hobby e tal, fui pegar firme mesmo, gostei da brincadeira, mas aqui depois de, acho que mais no final de 2020, quando eu fiz a formação de educador financeiro, para poder vir, para aprender a ensinar, e nessa época aqui, eu estava acompanhando um pouco mais, a galera começou a comprar muito aqui, opa, começou a comprar muito aqui, e aí veio pandemia, quando ela desabou aqui, não era a hora de eu comprar WEG na minha carteira, que na minha carteira, eu vou comprando conforme, vai ficando para trás, não era a hora, mas quando a WEG deu essa recuada, eu lembro certinho, nos preços da época, 30 e poucos reais, que é antes do desdobramento, falei, não tem como, eu traí a minha estratégia, e comprei muito WEG aqui de novo, tinha comprado lá atrás, e comprei aqui, eu vim comprando, ao longo do tempo, acho que aqui, eu fiz minha última compra, mais ou menos, acho que antes um pouco, não lembro, e quando deu essa porrada para baixo, eu comprei, quando a WEG, voltou, e chegou, nesse ponto aqui, quando ela chegou, mais ou menos aqui, eu fiz um vídeo, esse eu vou deixar o card aqui, para vocês verem, que eu falei, vou estar vendendo, um pouco de WEG, e não era para realizar lucro, eu acho que realizar lucro, é um termo que até dói no ouvido, que não deixa, as pessoas evoluírem, o patrimônio, vou realizar lucro, lucro bom, lucro no bolso, esquece isso aí, eu fiz essa venda aqui, justamente porque, como ela subiu, muito, ela ficou, mais de 20% da minha carteira, acho que 25% da minha carteira, e aí, por melhor que for um ativo, eu não deixo, não fico tão exposto, assim, para poder, por causa de gerenciamento, de risco, sei lá, dar um, um pilipaque na cabeça do senhor, e faz uma besteira lá, então, eu prefiro não correr risco, aí eu comecei a vender um pouquinho, fui vendendo um pouquinho, para ficar dentro dos 20 mil reais, do, no mês, para não pagar o imposto de renda, então, fiz algumas vendas aqui em cima, aqui, por aqui, e voltei lá, para 10%, na época, acho que era 7%, se não me engano, que eu queria ter em WEG, mas eu não, não, não vendi tanto, assim, e depois ela começou a cair, né, ela veio, começou a cair, e aí, entra de novo, que eu falo, que a turma perde dinheiro, quando ela fez, essa queda aqui, parou-se de perguntar de WEG, aqui era febre, e aqui parou, e durante todo esse tempo, eu fui aportando na minha carteira, nas outras ações, fui aportando, aportando, quando chegou, mais ou menos, acho que estava 26 reais, por aqui, a minha carteira pediu aporte em WEG, não é que eu adivinhei de novo, mas a minha planilha pedia aporte em WEG, eu vim, fiz outra compra, mais ou menos a 26 reais, e agora, a WEG está batendo 38 reais, só que acontece, aqui ninguém falava de WEG mais, tá, nesse ponto aqui, ninguém me perguntava de WEG, hoje, depois do resultado, que a WEG já deu, essa cacetada, ela está aqui em 38 reais, se pegar, daqui de baixo, aqui do fundinho, aqui até onde ela está hoje, já estamos falando de 60% de novo, eu já tive várias perguntas, na minha caixinha, lá no Instagram, até inclusive, se você não segue, está aqui, para seguir, o Instagram está aqui, lá estou todo dia fazendo stories, todo dia estou respondendo perguntas, então está bem dinâmico o negócio, e é isso que me assusta, as pessoas quererem investir na ação da moda, por isso que vai sempre perder dinheiro, ah, então não é para comprar agora, não estou falando isso, mas comprar só porque subiu, é um risco, para onde vai a WEG, esses 38, ele vai para 70, ele vai, não dá para saber, então eu vou acompanhar, o crescimento da receita, vai chegar uma hora, que ela vai, parar de crescer muito a receita, que ela chega em um tamanho, que não tem para onde crescer muito, ela está diminuindo esse crescimento, mas aí, entra a parte, que ela começa a pagar mais dividendo, toda empresa, segundo o Peter Lynch, toda empresa de crescimento, um dia vira empresa de dividendo, porque não vai ter como ela reinvestir os 50%, além do dividendo estar aumentando, porque o lucro está aumentando, ela começa a distribuir um percentual maior, de 70, 80%, e aí, o dividendo dá aquela cacetada, e entra a questão, do dividend on cost, que é o que? Você tem o dividend yield hoje, que está 1.27%, que a cotação dela está lá em cima, então ela não está pagando nada, mas se eu pegar, o dividendo que ela está pagando, em relação ao meu preço lá atrás, está na casa dos 18%, então, taxa de juros, taxa Selic, deve começar a cair agora, e eu estou meio que travado, entre aspas, e o sócio lucro da WEG continuar, constante, recebendo só de dividendo ali, 18%, sendo que, eu tive um ganho de capital, bem considerável, nessa época que eu vendi, inclusive, na época que eu vendi, comprei Taesa, e a Taesa depois deu uma explosão para cima, por isso que aquele vídeo que eu coloquei lá, é importante você assistir, para entender como que deu certo a estratégia, e depois eu trouxe um vídeo que eu errei também, mas essa aqui deu muito certo, bom, o que é importante saber aqui, é saber o que esperar da empresa, a WEG na época, e até hoje, não é uma empresa que eu espero muitos dividendos, porque ela está nessa fase de crescimento, ela é uma empresa agressiva no crescimento, então eu sei que ela é desse grupo de empresa, não adianta eu esperar um crescimento absurdo, por exemplo, da Ambev, que paga 100% do lucro praticamente, é uma cervejaria que já tem mais de 60% do mercado, como que ela vai crescer, então, beleza, a Ambev, a Ambev está dividendo baixo e não cresce, não, mas ela tem a segurança dela, depois uma hora a gente fala só da Ambev, e eu sim, visto na Ambev também, e aí esperando, sabendo o que esperar, você não decepciona, e tendo confiança, você acaba aportando nos melhores momentos, que são nas quedas, e eu não fiz valuation, para poder aportar nessas quedas aqui, e falar em valuation, esse vídeo aqui, foi o valuation que eu fiz da WEG lá atrás, mas como educacional, eu ensinei a fazer um valuation, por fluxo de caixa descontado, um vídeo bem técnico, bem longo, vale a pena assistir, e depois até para você ver, qual o preço que eu cheguei nela, para poder, ao longo do tempo, a gente acompanhar, mas na época eu deixei claro, que eu não fiz um valuation para investir, foi mais didático, para ensinar mesmo, a fazer o fluxo de caixa descontado, beleza, então WEG arrebentando, não dá ouvido, para essa galera, que olha a PL, a PL está alto, descarta, não dá ouvido para isso, estuda direito a empresa, e saiba o que esperar da empresa, beleza, se gostou, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, para o YouTube, te notificar sempre que for um vídeo novo para o ar, vou ficando por aqui, valeu.